Não sei, não sei, não sei. Eu amo, eu ando louco desde o dia em que te vi. E sou louco, mais louco, mas louco de amor por ti. Eu sou louco, mais louco, mas louco de amor por ti. O teu rosto lindo e velho, com as feições divinais. São para mim os beiros, aonde eu me vejo mais. São para mim os beiros, aonde eu me vejo mais. Tanto é cedo, tanto é cedo, traves-me, 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 traves-me. E a noite cantem-me, traves-me, traves-me, traves-me. E a noite cantem-me, traves-me, traves-me. E a noite cantem-me, traves-me, traves-me, traves-me. E a noite cantem-me, traves-me. Obrigado.